Upside, inside, oh, living la vida louca! Gente, estamos de volta, a Francês na Cozinha voltou, como vocês pediram, para o Halloween. Oi? Você não falou que ia começar hoje o vídeo tranquilo? Mas eu me empolgo muito. Ele acabou de falar, nossa, hoje vai ser um dia tranquilo do Francês na Cozinha. Soft, hoje estamos soft. Gente, Francês na Cozinha, especial de Halloween, demorou duas décadas para voltar o Francês na Cozinha, por mais que estavam pedindo, é porque a cozinha estava destruída. Mas agora a gente tem uma cozinha nova. Mas agora, somos uma cozinha nova, estamos de volta e nós, look at me. Ó, de meia. Hoje, lógico, faremos receitas de Halloween do Estranho Mundo de Jack, por isso eu sou temático, com esse, como chama isso aqui, Vental? Ah, Vental. Vental. Faremos drinks, Estranho Jack, tudo comprado no Walmart, esses kits. Eu fui lá uma vez comprar um negócio lá e vi que tinha esses kits, eu falei, eu vou pegar para nós fazermos o Francês na Cozinha, porque vai acabar, não deu? Depois de duas horas já não tinha mais. Boogie Boogie, cupcake do Boogie Boogie, tá? E faremos também esse aqui, brownie. Tem aqui Zero, Sally, Jack Skeleton. Vamos fazer tudo isso aqui para não comer... Gente, La Solitude del Papa. La Solitude del Papa. Cadê o seu ajudante? A Helena está no High School Musical agora. Então, eu falei, filho, você quer fazer o Francês na Cozinha lá? Tem um monte de coisa para fazer, não sei o que tem, né? Vamos ver isso aí, acho que não vai rolar, tem que ver isso aí, entendeu? Então, La Solitude del Papa, hoje francês na cozinha. Ah, que dó, gente. Fala assim, Papa, estamos com você. Papa. Você, a sua ajudante cresceu. Te amo, meu amor. Te amo, gente. Onde eu tenho aqui, o maior chefe de cozinha do amor, da história da humanidade. Meu amor, vai me ajudar. E ela está na escola agora, gente. Ela está. 3h37 da manhã. Hachachu, sempre aqui, né? Nosso chefe, François. Ele veio aqui para nos ajudar com a receita. Vamos começar? Bora. Vamos continuar ligando o celular aqui. Spoilers aqui, spoilers. Olha aqui, gente, eu estou tomando o Olipop. Olha que bonitinho. Esse é novo, é de Natal. Muitas de cola. Gente, vamos começar. Não vamos começar pelo drink, porque o drink é o mais fácil. Vamos começar, meu escolhe. Brown ou cupcake? Eu quero começar com o cupcake. Cupcake, excellent choice. This is Halloween. Uau, vamos aí, gente. Vamos fazer um unboxing disso aqui para vocês. Pô, muito legal, né? Quando eles lançam essas coisas de Halloween, né? Olha. Amor, vem comigo, vem comigo. Nossa, mas que violência, tadinho. Vem comigo, vem comigo. Acabou? Só vem isso? Mentira. Quanto você pagou nesse kit, amor? Eu paguei cada um 90 dólares. O que? Uma brincadeira, acho que eram 7 dólares cada um que faz. Ah, gente, olha que fofolete. Calma aí, calma aí. Amor, você está me atrapalhando, viu? Eu acho que eu só estou filmando. Está falando muito, está me atrapalhando. Vamos abrir coisa por coisa aqui. Amor, tem forma de cupcake? Tem que ter forma de cupcake? Uhum. Please, cupcake... Ai, está de zoeira. Não, não temos. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos analisar. Eu acho que tem que pôr na forninha. A gente tem forma de outras coisas. Talvez dê. Talvez dê? É. Tem assim, só que é tipo com formatinho, sabe? Sei. Gente, calma aí, deixa eu ver isso aqui. É, vai ter que pôr na forma, amor. É, cupcake pan. Rapaz... Espera aí. Eu vou ver se tem. Não, não, vamos analisar aqui primeiro, ó. Temos isso aqui de prástico. Esse aqui é muito bonito. Vem quantos? One. Two. Inglês para vocês aprendendo comigo, hein? Three. Roscou, mas também está suja. Four. Só não rasga, amor. Não, vou tudo devagarzinho. Five. Ah, vem bastante. Six, seven. Não ia vir sete. Não ia vir número... Nossa, número ímpar. Ah, meio que tem cupcake, mas não tem bagulho. Calma aí. Mentira, que eles colocaram só sete. Ai, o Buggy Bug aqui, bonitinho. É, fala que faz ideia, mas tem sete. Vê se não ficou nenhum grudado. Tô vendo. Ficou não, meu amor. Tá, fala que faz dez. Esse aqui eu achei que estava grudado, tá. Fala que faz dez, mas vem sete, que eu vou contar os Buggy Bug. Eu tô achando que o nosso veio com defeito. O meu podre. Mal começou aqui. Ela fala que esse quadro é uma bagunça. Mas dessa vez nem foi culpa sua. Bagunça. O Walmart zoou na sua. Ele não deu nem pra trocar. Porque... Deixa eu ir do outro lado. Tô ficando esmagado aqui. Não consigo filmar. Vem, meu amor. Vem. Ó, vamos contar Buggy Bug. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu acho que deve ter alguma forminha que tá grudada. É. Faz dez, mas não necessariamente eles deram dez, né? É. Forminhas. Os outros ficam pelados. Que pão dourista é essa? Nossa, se tem alguma que tá grudada, eu não sei. Não, não tem, amor. Dá pra ver. E vê isso do Epoch, ó. E você vai precisar de ovo. Aqui, um egg. É, tipo, meio copo de água. E um quarto de copo de óleo. E o Whipped Queen. Esse aqui nós já compramos. Agora a questão da forminha, meu amor. Hum. Aí, pô, aí ferrou, né? Vem com palitinho, amor. Que legal. Vem, não. Isso aí é legal mesmo. Não tem, nenê? Não, peraí. Segura aqui a câmera. Deixa eu procurar. É que assim, ó. Eu coloco algumas formas nossas que a gente não usa muito aqui. Só que eu... Obrigada. Só que não tem essa redondinha. A gente pode tentar fazer uma gambiarra. Ah, mas é isso que eu gosto. Ou a gente vai ter que sair pra comprar de novo. Isso eu não gosto. Você disse que vai precisar de mel, né? Pra outra receita. Eu acho que sim, é. Deixa eu ver aqui. Vou ter que tirar tudo. Ai, homem que só me dá trabalho nessas... Nesse francês na cozinha dele. Tô vendo, hein? Tô vendo. Ainda bem que eu sou alta aqui. Tô vendo, hein? Tá cheio de forma, pô. Não, mas não tem nenhuma de cupcake, amor. Tem um monte, olha ali. Tem de brownie. Ali é um monte, um monte. Não é fazer brownie cake. Né, nenê? Ai, meu Deus. Aí, ó. Essa é boa. Ó, tem assim. Será que ajuda? Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. E eu tenho uma de caixão lá em cima, amor. Deixa eu pegar a cadeira. Vai ser essa, pô. Vai ser essa. Eu pego pra você. Cuidado, be careful. Não, mas você não vai conseguir alcançar, amor. Tá lá atrás. Não, mas eu subo na cadeira. Deixa eu pegar a cadeira. Não, pode deixar, meu amor. Você vai derrubar tudo aqui em cima. Ah, é? Você acha? Tá elegante, gente. Aqui, ó. Deixa eu levantar a câmera pra não filmar seu cupo. Por favor, né? Ó. Tem essa. Ó, gente. Muito melhor. Só que daí pro brownie. Ué, vou saber pro brownie. Ah, tem essa aqui também, ó. Perfeita. Do Mickey. Não, não. O cara é essa aqui. O cara é essa aqui. Amor, essa que tem aqui em casa, né? Fechou, gato. Deixa eu ver um negócio aqui, aproveitar pra ver aqui no brownie, amor. Como é que faz? Eu acho que o brownie faz uma forma inteira. Ah, o brownie faz uma forma inteira, meu amor. Daí corta depois. Ah, tá. Não é? É. É, ó. O brownie faz uma forma inteira. A gente tem aqui, ó. Já com formatinho de caixão também. Então, mas aí você vai fazer o bug e bug. Mas dá pra fazer os dois aí, né? Amor, você é o chefe. É nóis. Então deixa pra mim. Você é o chefe. Eu só tô aqui de câmera. Pera aí, deixa eu levar a cadeira. Onde você vai com a cadeira? Porque eu levo pra você... Olha ela fazendo o rap maromba e levando a cadeira. Ai, Deus. Aqui. Linda. Olha que princesa. Para! Gente, vamos começar aqui, ó. Eu ia jogar isso fora, mas eu preciso disso. Vamos pegar os ingredientes. Eu não preciso de ovo. O que mais, nenê? Ovo, óleo, água e... Óleo já tá ali, que eu deixei. Tá ali, é. Então tá, vai precisar desse aqui, ó. Whipped cream. Uau! Amazing, guys! Vamos precisar também de ovo. Pra montar minha granja. Granja de ovo. Ó. One egg. Quantos, amor? One egg. One in água. Só um? Ó, gata. Tá bom demais, né? Bom demais. Nossa, é pouco ingrediente, então, né? É bem pouquinho. É bem pouquinho, porque o pó mágico, ele já vem. Entendeu, meu amor? Entendi. O pó mágico. Vamos, vamos usar... Tá aqui. Meu medidor. Meu medidor, eu trouxe isso aqui. Espaço. Vamos começar aqui, ó. Vamos. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. Então, amor, mas eu acho que essa forma aqui até dá pra colocar os copinhos, não dá? Mas vai colocar o copinho no forno? Ele não vai no forno, né? Ixi. Vai ter que ficar fogo no forno. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer um cupcake com cabeça de urso? Sim, que daí eu corto a orelhinha fora e coloco ali. E o Whipped Cream por cima pra dar um migué. Mas a forma de cupcake é mais funda. Essa daqui é de brownie, ó. É muito rasa. E agora? Vai ter que comprar uma forma. Oh, my God. É, amor, você quer fazer um negócio... Amor, você não falou que queria fazer bem feito hoje de manhã? Vamos começar pelo brownie, então, gente. Que daqui a pouco eu vou ter que sair pra comprar... Ou a gente faz assim. O que você prefere? Não, vamos fazer direito. Vai ser... Os outros... Espera tanto. Você não viu todos os utensílios. Vai ser sua quarta vez no mercado. Hoje vai. Deixa eu ver se isso aqui precisa de uma furadeira. Deixa eu ver se isso aqui. Calma aí. Não, esse aqui precisa de copo, né? Copo tem. Será? Aqui, ó. Água. Água tem. Honey, 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 pã, pã. Tem. You are my candy girl. Você é my candy girl. Obrigada. Tá. Ah, esse aqui não tem segredo. Você pode pôr um negócio ali. Ó, vamos fazer assim, amor. Deixa eu te ajudar na organização, tá? Faz o brownie primeiro. Ok. Reserve isso aqui. Enquanto você põe o brownie no forno, a gente busca a forma no Walmart, tá? De cupcake. Yeah, buddy. Gostei, gostei. Ó, olha a gente que eu vou fazer que legal. Amor, com o senhor. Um ovinho, um ovinho do cupcake. Ai, meu Deus. Olha que legal que eu fiz. Tá. Vamos aqui. Então esse aqui guarda. Guarda o whipped cream também, que eles estão na geladeira. Vai precisar no outro, vai precisar pro outro. Ah, tá. Entendi. Mas não é por último, só pra pôr por cima? Hã? É, é lógico. Não é só pra pôr por cima, então deixa na geladeira, amor. É lógico. Esse aqui precisa de batedeira, mas eu tô malhando. Eu tenho muscles. É, a gente não tem batedeira. Eu tenho, eu sou uma batedeira. Porque eu tenho muitos músculos. My muscles getting high. Ó, é, getting high. Sei lá. Vamos lá. Gente, esse aqui era o que eu queria fazer desde o começo. Que era o brownie. Vamos fazer o unboxing, meu amor? Vamos. Ó. Pó do brownie. Ah. Coisas pra decorar o brownie. Topíssimo. Chocolatado. Acabou? Acabou. Dei nada nesses pacotes. Os caras falam 200 dólares esse pacote. Vazio. Vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem granulado? Tá aqui, meu amor. Ah, tá aqui. Não deu pra ver. Eu achei que era só os adesivinhos. Ah, o granulado, amor. Ah, tá. Tá aqui, ó. Dá pra fazer 97 brownie que eles colocaram tanto o negocinho. Make 12 brownie. Ok. 12, inglês. Vamos lá. Num bowl, coloca o ovo. Esse aqui é dois ovos, gente. Dois ovos. Você já tem um ali. Eu tava guardando, reservando. Gente, o homem é confuso, hein? O homem é confuso, gente. Eu já tô surando. Não, calma, 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 calma. Eu não gosto de colocar assim. Mas eu não vou pôr, amor. Eu não gosto de colocar o ovo por baixo do negócio. Eu não ia pôr. Esse tipo... Tá. Hã? Hã? And the chantilly cream. Ah, tá, tá. Ah, tá bom. Tem que colocar tudo. Tudo. É tudo, gata. Só que assim, o ovo de cream é branco. O deles aqui é preto. Eles colocaram corante. Eu tenho, acho que, corante aqui. É? Aham. Essa mulher é maravilhosa. Eu acho que eu tenho. Eles... Ah, amor, tá vendo como que é? Tá vendo? Porque, ó, não é, amor, ó. Tem que colocar o ovo de cream and chantilly cream mix. Se você quiser colocar chantilly e cream mix. Pra pôr por cima, né? É, porque eles não falam no chantilly cream. Ah, chantilly e cream mix. Mas será que não tem um corante aí? Não, vem nada disso. Isso aqui... Deixa eu ver na embalagem. Presta aqui. Não tem, ó. Não, a embalagem... Não vem, ó. Não, amor. Aqui, ó. Fala aqui o que vem na lateral, não tem. É, tá preso o liquid cream. É verdade. Sorte que ele tem... Ah, tá vendo? Eu acho, mas assim, não tenho certeza, tá? Tudo pela metade, senhor. Deixa eu ver se eu tenho corante. Enquanto você... Se esforça pra ser um sujeito normal. Ó, tá focado aí no tiro pote do lugar. Vou ver se tem aqui o... Tô focando? Eu acho que não. Não vou pegar a cadeira de novo. Deixa eu ver. É sério? Eu vou fazendo aqui, gente, ó. Cadê a embalagem, meu amor? Roubou. Ah, tá aqui. Dois ovos. Ovo 1. Ovo 2. Esse aqui eu nem vou colocar a receita na descrição, porque vocês viram aí, né? Precisa do kitzinho, né, amor? Isso aqui é mais um teste de... Nossa, sujei tudo, gente. Calma aí. Deixa eu limpar aqui, né? Pronto. Eu vou colocar agora um quarto de copo de água. Amor, eu tenho muita coisa aqui. Ah, eu gosto assim, né? Ó, eu tenho um saco de corante. É mesmo? Ó, tem todas essas cores. Não precisa fazer só preto, Whipped Cream. Olha que legal. Ah, nossa, que legal. Gostou? Gostei muito. Um quarto de um copo de água. Nossa, pouquinho de água, hein, Nancy? É pouca. E... Um terço de copo de... Olha, ó. Nossa, mas ele tá com uma cor preta já, né? Que doido isso. Não é meio doido, Nancy? O que que é esse pó preto? Era pra misturar. Mas não era pra misturar no Whipped Cream? Não. É, ó... Os dois são pó... Não vem, ó. É brownie mix, black chantilly cream mix. Era pro creme. Amor. O que que eu fiz? Amor, você fez merda. Esse aqui era pra misturar. Não precisava do chantilly. Do corante. Isso que eu falei. Por que tá preto o bolo? Meu Deus. É três ingredientes. Você faz o bagulho errado. E agora? Eu não sei. Agora você já jogou o ovo. Como que eu vou separar os dois pôs? Não tem como. Estragou. Calma. E agora? Não é pra você comer o brownie, vai ficar mole. Era bastante pó preto, não era? Era. Então, amor, estragou. Não tem solução mais. Como que nós vai separar o pó? Caramba, tem que ver isso aí. Isso que eu falei, vou deixar pra você. Eu não vou me intrometer. Olha o que que acontece. Gente. Calma. Por que você não leu a instrução antes? Pô, eu achei que não tinha segredo. Não tem forma. Até tem brownie aqui. O brownie foi substituído, gente. Mas isso é um fudge, não é um brownie. É um bolo. Bolo? Amor, calma. Calma, amor. Calma. Olha, eu vou conversar com vocês agora. Vai falar muito abobrinha porque estragou a receita. Nós vamos lá comprar a forma do cupcake no Walmart. Pela terceira vez no dia. Não vai ter mais porque isso aqui se extinguiu. Mas o que que aconteceu aqui, gente? Um pequeno equívoco que mostra que o Black Chantilly Cream Mix, né? Nós podemos fazer com corante. Eu vou comprar um pó de brownie, porque o brownie é brownie. E o que interessa, na verdade, é isso daqui, que é o bonitinho. Eu queria ter experimentado o brownie do Jack. Aquelas que não deixa passar. Calma aí, deixa eu... Eu queria ter experimentado. Eu vou até jogar no... Calma, corta, corta. Eu vou jogar no álbum, ver se eu acho. Ó, gente, eu tive que intervir aqui. Enquanto o Diogo mexe no celular, eu tava pensando. Porque olha o tamanho do saquinho. Isso daqui era um corante pra gente misturar no Whipped Cream. Pra colocar por cima do brownie, né? Pra ficar pretinho. Eu olhando aqui, a consistência, ó. Ele vai ficar mais escuro. Porque aquilo ali era só um corante, né? Eu acredito que dá pra usar essa massa aqui ainda. Vai ficar um brownie bem preto. Mas eu acho que dá. A gente pode arriscar, amor, esse aqui. Nem que você coloque mais um ovo pra ficar com uma... Com uma consistência um pouquinho menos dura. Porque eu acho que essa massa vai dar certo. Ela só vai ficar preta, entendeu? Eu também acho. E aí o Whipped Cream, que era pra gente misturar com esse pozinho preto, a gente faz com corante, mistura com um pouquinho de corante. Eu acho que dá pra salvar, ó. Ah, eu também acho, mano. Esse é pra bater na batedeira? Esse não, era a parte do chantilly. Esse aqui é na mão mesmo. A parte do chantilly era na batedeira. Ficou triste. Cara dele de decepção. Gente, vocês esperaram tanto e eu faço essa merda aqui. Ele tá em desespero. Parece quando o carro quebrou na neve, lembra, Zocaro? Nossa, é mesmo. Exatamente. Não é que quebrou, ele atolou. Atolou, verdade. Atolou na neve. Eu fiquei, amor, deu algo errado. Deixa eu ver. Nossa, tá parecendo um petróleo. Nossa, mas era isso que eu queria desde o começo. Ah, meu Deus, vira aqui. Vira aqui esse negócio. Olha o piche, brownie piche. Tenei, tá muito escuro. Você quer arriscar? Vamos experimentar. Tá gostoso o gosto. Não tá horrível? Não, tá com gosto normal. De massa de brownie. Só que, amor, tá com muita farelinha. Vou pegar essa aqui mole pra mexer. Tem essa aqui também, ó. Posso mexer aqui com essa aqui? Passa o dedinho pra você ver como tá gostoso. Meu dedo ficou quase colado, hein? Eu acho que ele vai ficar bem doce, porque ele tá com umas pedrinhas de açúcar. Tá com umas pedrinhas, né? Uhum. Vou mexer bastante, né, gente? Ficou quieto do nada. É, porque eu tô mexendo bastante. Você já pré-aqueceu o forno? Não, tem que pré-aquecer o forno, gente, pra fazer o brownie. Tá muito gostoso. Tira a assadeira de dentro do forno, tá, amor? Tá. 350 Fahrenheit. Tá aquecendo aqui, hein, gata? Enquanto isso, eu vou mexendo lá, tá? Tá. Já voltamos já. A gente tava lembrando aqui, enquanto a gente pegava o papel do macarrão da Barbie, que a gente gastou uma nota pra fazer e ficou cheio de casca de alho, porque você jogou o alho com casca pra bater. E o bolo sorvete que derreteu. Gente. Entre outros, né, amor? É, eu queria pedir desculpa pelo erro do meu amor aqui, mas eu já consertei. Ah, meu, eu deixei você um minuto sozinho pra pegar um negócio que nem precisava. Eu já consertei, tá? Aham. Como eu vi? O que aconteceu? Nossa, amor, ele tá muito duro. Gente. Amor, essa forma não tá um pouco grande demais, amor. Não, essa aqui é perfeita. Como, gente, foi feito pra simular uma lápide, tá falando ali, eu resolvi deixar com essa consistência rochosa. Entendi. Amor, tá caindo pra fora do papel aqui. Pronto. O pessoal tá perguntando ontem por que que eu não usei esse avental do Jack, né? Eu não tava usando. Falei, é pra guardar pra vocês na cozinha. Pra não sujar. Ele vai sujar inteiro o avental. Vai ter que jogar fora, eu acho. Não, lógico que não. Ficou radioativo, com o tanto corante que eu coloquei. Calma aí, gente. Enquanto ele faz isso, eu tô só analisando aqui, ó. O papel, a toalha, aqui tava tudo preto, o armário. Você tirou a sujeira do armário? Devo ter tira, nem lembro. Eu acho que essa forma é muito grande pro... Pro tanto que tem. Não parece? Ó, você ficou mais concentrado. Segura, deixa eu te ajudar, pelo amor de Deus. Minha mão tá tudo suja, dá pra segurar a câmera. Segura aqui, segura aqui. Vai sujar tudo o pedestal da câmera. A Helena, já que ela não tá aqui pra te socorrer, eu vou tentar te socorrer, tá? Ah, tem que espalhar bem. Tem mais lá, viu, Nenê? Que eu deixei um monte no negócio que eu não consegui tirar direito. Ó, minha mão tá meio suja, eu tô segurando a câmera meio esquisita. Você não põe a mão na câmera, hein, homem? A câmera é branca, né? Deixa a câmera preta, pelo amor de Deus. Tem que espalhar em forma retangular, tá, pessoas? Que quiseram fazer em casa, o brownie. Esse aqui é temático, mas você pode fazer um outro brownie com outro tema, não pode, amor? Uhum. Que seja de Halloween, pra você curtir o Halloween, não é, meu amor? Eu tô gostando que você tá tentando ser o covet agora do brownie, né? É, espalha aqui, aqui tá faltando um pedacinho. Gente, a consistência é essa. Quanto mais escuro, mais Halloween fica também, né, gata? Nossa, será que isso vai dar certo? Tá muito grudento. Cadê o errado, Francis, na cozinha? Não seria hoje, meu amor. Entendi. O que você pôs aqui, se tem esse negócio, amor? O quê? Eu não queria sujar seu negocinho. Tá com os fogos. É pra pôr aqui, amor, pra não grudar no papel, né? Entendi. Quer guardar esse aí? Vai que dá pra usar esse tuto de massa que sobrou. Esse vídeo vai pro ar mesmo? Ué, vai, né? A gente tirou o dia pra gravar isso. Gastamos, né? Então, gastamos dinheiro no kit, gastamos tempo. Mas vai ficar muito bom, só porque a bebidinha não tem erro. Não, e tem o cupcake ainda também. Esse aí vai ficar excelente também. Não desgruda, né, de uma colher pra outra. Não, não precisa desgrudar também. Esse aí reserve. Entendi. É legal, gente, você ter uma espátula assim, ó, silicone, você consegue espalhar bem, né, amor? Uhum. Dá 12 browniezinhos, tá falando. Uhum. Então, quer dizer que vem o suficiente pra você fazer 12. Só que se você cortar maior, você pode fazer só 6. Ó, agora te salvando aqui, eu acho que vai ficar muito fino. Certo. Por causa do tamanho da forma, tá, amor? Certo. Mas como já tá no papel, já colou. Tá, mas enfim, eu acho que talvez não agregue tanto... Não dê tanto erro no forno, aliás, no negócio, porque eu acho que esse corante é só açúcar e corante. Esse saquinho preto que você jogou aqui, ele só vai ficar mais... Mais doce e mais escuro, eu acho. Não sei o que tinha ali, né? Eu pensei a mesma coisa. Eu falei mais doce e mais escuro. Eu falei... Na hora que eu tava fazendo, eu falei, seria bom mais doce, né? Você gosta de doce? Eu gosto, meu amor. Nossa, mas ele tá cheio de pedregulho de açúcar. Eu gosto, sim. Ó. Pedregulho de açúcar. Vamos pôr no forno? Vamos, quantos minutos? Ué, eu não sei. Eu tava só de câmera, agora eu já tô. De 30 a 35, gata. Dá tempo, né? Eu ia buscar o... 11,6. Tá, então a hora que for 11,6, a hora que for 11,40, pode tirar. Vamos colocar 11 e 30 e pouco, por causa do... É mais fininho, né? Amor, será que tem forma de cupcake no Walmart? Walmart tem tudo, meu amor. Então, mas às vezes, né? Vai quem não tem. Tomara. Vou procurar no aplicativo antes. Vamos lá buscar? Vamos. Tem que ir rápido, pra não queimar, hein? Do negócio, homem. Bora. E lá vamos nós de novo. Aguento mais ir no Walmart. Tomara que tenha, pessoal. Você desligou o alarme, amor? Acho que sim. Desligou. Rapidão, né? Senão, ainda vai queimar o negócio que eu tava feio. Achamos. Essa daqui foi a melhor que a gente assou. Tem até silicone, ó. Ah, então. Corre, amor. Corre, porque senão vai... Vai queimar o brownie, pô. Chegamos em casa, gente. Com a forma. O cheiro tá bom, hein, amor? Falta 10 minutos ainda pra tirar. É, gente. Foi rapidão. Rapidão. A sorte é que o Walmart tem, tipo, 2 minutos aqui de casa. Gente, enquanto tá no forno ainda, vamos fazer agora o Whipped Cream. Agora eu recuperei meu... Minha animação, porque agora o meu amor salvou a receita. Vamos lá. Um copo e um quarto. Nossa, parece leite, né? Parece leite mesmo. Um pouquinho mais. Aí, gata. Agora não tem que pôr aqui pra bater, você acha, amor? Uhum. É só isso? Só. E o corante agora vai ter que pôr, né? Porque era pra misturar o pó que eu não fiz besteira. Então, mas será que vai dar liga sem o pó? Não vai descobrir, porque tá falando que tem que bater muito, amor. É? Falou que tem que bater, tipo, 5 minutos com a batedeira. Então, na mão, eu vou ficar até amanhã aqui. Oh! Primeira coisa do dia que tá tendo ser. Calma, não se empolga, porque tem que pôr o corante ainda. Olha. Era pra ser preto, mas como o bolinho já é preto... Nós vamos colocar... roxo, amor, não põe muito, hein? Ah, você vai me guiando, pô. Põe umas três gotas. Três gotas. Tá acabando? Tá. Tá bom, mais um pouquinho. Perfeito. Vamos ver que cor vai ficar. Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto, gente. Ah! Nunca erramos nessa cozinha, pô. Nunca erramos. Caraca, gente. Eu tô muito empolgado. Você mostrou que o braço não ficou pronto, meu amor? Não, não mostrei. Deixa eu pôr minha luvinha. Estou estranhando de jegue. De jegue. Olha, deu certo. Perfeito. Ficou duro. Tá com a textura perfeita. Nossa, você testou aqui. Você fez um rombo. Nossa, tá com textura de brownie, amor. Arrasou. Acho que arrasou. Obrigado, meu amor, por salvar a receita. Os telespectadores ficam muito feitos. Então, gente, você pode fazer um brownie e decorar... Agora eu já voltei com tudo, né? É. Você pode fazer um brownie e decorar na sua casa temática por Halloween. Você faz o seu Halloween, entendeu, galera? Tem corante preto, mas a gente optou por fazer com corante roxo, porque já que o brownie ficou preto, né? Com corante. Não, amor. A melhor coisa foi não ter jogado fora, porque ele tá com a textura de um brownie normal. É. Desde o começo eu acreditei. Aham. Vocês podem voltar no vídeo e vai ver que desde o começo eu acreditei que ia dar certo. Nenê, agora nós temos que cortar o brownie pra ele ficar bonitinho. E pôr numa bandeja, né? E pôr numa bandeja. Faremos isso, faremos isso. O que você tá fazendo? Tirando essa partinha que ficou, não ficou muito bonita. É muito, meu amor. Mas é que eu vou comer. Ah, tá. Vou experimentar. Vou experimentar a massinha, né? Posso experimentar essa? Pode. Tá crocante, acho que é porque é a beirada, né? É, porque é porque é a beirada. Hum. Porque eu gosto do brownie perfeito, né? Uhum. Só a beirada que tá crocante mesmo, mas é normal. Até esses brownie fit que eu faço fica assim, né, amor? Uhum. E ele não ficou de um tamanho muito fino, eu achei. Eu vou fazer seis bonito. Dá pra fazer doze, né? É que você cortou muito grosso, amor. Uhum. Gosto mais da hora, né, Nenês? Não dá pra falar que ia fazer doze. Mas eu falei, doze pra que doze? Vamos fazer seis da hora. Tá uma delícia, né? Uhum. A gente tá comendo tudo a rebarbinha. Tá muito bom. É muito gostoso. Pô, aí é favorável. Gente. Só ficou preto, né, amor? Ficou muito legal. Ficou, ficou. Você quer dar certo na vida? Escuta sua mulher. Uhum. Essa é a maior máxima da humanidade. Eu sei que muita gente repete isso, mas vocês estão vendo a prova aqui hoje. Ah, meu amor, ainda tem aquelas bisnaguinhas pra fazer chubi-chubi aqui, não? Tem, amor, mas vamos ver como que eles fizeram. É, eles fizeram com o saquinho. Eu acho que eu tenho. Eles falam pra você espalhar com a colher, com a faca, aliás. Mas não é uma coisa, né, amor? Não. Mas a gente tem umas coisinhas, ó. Ah, que legal. Essas aqui são as decorating bags. É, esse é o meu sonho de usar. Então você vai usar hoje, ó. E aí você põe o biquinho. Oh, nunca foi usado? Não, já. Mas esses não. Ah, tá. Foram outros. Ah, que legal. Vocês já tinham visto isso, gente? Muito da hora. Eu cortei pouco. Vou cortar mais um pouquinho. Nunca tinha visto disso. Olha. Ele vai por dentro ali, olha que da hora. É isso. Ah, daí você tem que agora colocar o Whip Cream aqui. Quer que eu ponha pra você? Não, eu ponho. Pode deixar. Você tá com a unha tão bonita. Não tem problema. Deixa pra ele. Eu posso comer esses restinhos de brownie aqui? Pode. Ai, gente, tá muito bom isso. É assim, meu amor? Tá compenetrado, hein? Tô, tô. Nossa, tem que colocar certinho. Esse bico que eu coloquei não é um bico de desenho, sabe? Sei, mas vai ficar perfeito, amor. Eu bati o olho e falei, esse era o bico. Entendi. Esse era o bico que eu queria. Isso aqui é um sonho realizado, usar esse saquinho decorativo. Vamos lá. Vai, amor. Daí você segura bem aqui, ó. Tem que segurar bem pra não sair por cima. Eu pinguei já no chão, já. Aí você vai esmagando pra baixo. Tá. Aí. Tá saindo? Tá. Aê, amor. Caraca, moleque. Que isso? Isso aqui é pra vocês, Brasil. Isso aqui. Caramba. É o que? Que boas pra vocês. Cara, eu nunca pensei que eu fosse capaz. Eu já pensei em desistir. Mas aí eu percebi que eu era muito mais forte. E eu só tenho um conselho pra vocês. Sejam mais fortes que a maiorinha. Por quê? Estamos rodeadas de gente fraca constantemente reclamando. Ai, tá saindo por cima. É, tem que segurar bem. Tem que segurar bem. Gente, isso aqui é motivacional demais. O dedo é tudo sujo. Olha que cobrinha. É legal porque eu fiz uma estética de minhoca que tem tudo a ver com o extremo de Jack. Entendeu, meu amor? Entendi. Caramba, isso aqui eu nunca tinha visto. A Ana Maria não faz um desse. Não. Loro não faz um desse. Não. Caramba. Que mais cozinha na TV? Kátia Fonseca. Kátia Fonseca? Conheço não, mas não faz isso também não. Olha, gente. Que Fonseca que ficou, hein? Galera, agora... Olha isso! Acabou tudo. É Halloween! Não, tem ainda. Ai, ficou uma graça, amor. É Halloween, pô. Agora eu vou decorar pra vocês. Essa é a parte mais legal, amor. É, deixa eu mostrar pra vocês no detalhe. Que legal, ó. Tem caveirinha, tem caixãozinho. Só que ele não ficou bem espalhado aqui dentro do saquinho, né? Ele veio tudo... Se eu fizer assim, né, nenê? Uhum. Vai espalhar mais legal. Você quer fazer essa parte que você ficou legal? Não, vou fazer. Então vamos lá. Gente, eu vou colocando de pouco em pouco, porque eu não sei exato quanto que vem, né, amor? É pra ter pra todos, né? Sim. Ó. Eu acho que tem uma parte que o Whippet Cream tá mais mole, eu acho que tem que deixar na geladeira, né, amor? Não sei, amor. Não manjo muito de Whippet Cream. Pra preservar o brownie. Não, eu falo até não é terminar as outras receitas. Ah, sim. Eu acho que sim. Ah, deu, ó. Nossa, ficou muito da hora. Ficou muito bonito, né? Tá vendo que tem uma partezinha do Whippet Cream que tá derretendo? Bem pouquinho. Uhum. Mas eu já põe na geladeira. Ó, tem... Os caixãozinhos, que legal. Zero? Ai, que lindo. Ficou muito da hora, né? Uhum. E ficou uma delícia. Jack... Opa. Tá com o duplicado aí, né? Pra vocês verem colado. Tá. Jack Sally. Veio meio coladinho aqui, ó. Zero. Jack Sally. Zero. Jack Sally. Jack Sally. Ah! Não acredito que você conseguiu. Caramba. Não acredito. Solitude de papa que não está mais sozinho. Tem meu amor pra me salvar. E eu salvei de novo agora, porque você queria pôr o biquinho pra fora do negócio, né? Gostoso, gente. Gente, a geladeira tá cheia de batata doce e franca. Eu preciso liberar espaço aqui. Calma aí, galera. Calma aí. Fala, galera. Fala, galera. Agora nós sabemos o que fazer e tal. Vamos fechar que tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Esse aqui nós vamos precisar mexer, meu amor. O pozinho. Só que tá vendo? Na embalagem aqui, vem escrito que esse aqui é um e esse é outro. Então, foi falta de leitura. Nem se quer falar. Você não vai pôr culpa no produto, né? Foi falta de leitura da minha parte, entendeu, gente? Mas esse aqui é meio que a mesma coisa que o outro. A receita, até as medidas são um pouco parecidas, viu, amor? Você tem certeza que esse é mistura, né? É, tá escrito aqui, ó. Quer dizer... O outro tá escrito. Calma. Nossa, ele é bem escuro. Não, o outro tá escrito, amor. Tá certo. Ah, é bem menor o saquinho, né, amor? Ó, bem menor. Por isso que não fez tanta diferença também ali no sabor do brownie. Porque é só um açuquinha, né? Com cor. É só um açúcar, ó. Um ovitius. Daí nós vamos precisar aqui... Meio copo de... Esse aqui vai mais água. Meio copo de água. Não, meia uma cor de água, acho. Sei lá. Mas é só meio copinho de água. E o forno tem que pré-aquecer a quanto, amor? Pra eu já ligar aqui, hein? Ah, tá. 350. A mesma coisa que o outro, só que ele é bem menos tempo. No forno. Quanto tempo? Isso é 15 a 20 minutos. Hum. Ó, é... Meio copo de água. E aqui também precisa de um quarto de copo de óleo. Tem que medir certinho, hein? Não vai fazer igual o meu avô. Minha avó sempre zoava. Falava que o meu avô fazia bolo de óleo. Ele sempre fazia bolo de cenoura. Eu falava... Esse bolo de borracha de óleo. Nossa, é porque muito óleo dá zoado, né? Aí. Dá zoado. Agora... Uou! Que incrível isso que eu tô fazendo pra vocês verem, hein? Agora nós vamos mexer. Por que você não mexeu com essa? Eu tava tão fofa. Não, agora vai com essa. Eu uso pra mexer outra coisa. Então, ó, o ovinho aqui. Ó, agora tá com... Mas é preto, hein? Nossa. Então... É mesmo. Nossa, é escuro, né? Mexer bem, galerinha. Tô falando pra mexer uns dois minutos. Mori, é isso. Esse aqui é isso. Ele é muito fácil. Daí depois a gente vai ter que fazer o Whipped Cream, porque na verdade ele não tem coisa pra enfeitar o cupcake, né? Não, esse não. Ele é só o Whipped Cream com a cor... Agora eu tô curioso pra ver qual que vai ficar com a cor certa, certo? A gente já colocou aqui, ó, pessoal, os papéisinhos na forma, na nossa nova forma. Ah, que da hora. E aí, como não veio o suficiente, essa forma já vem com esse negocinho aqui, ó, pro cupcake. Olha que legal. Ou pro muffin, né? E aí a gente tava conversando que depois a gente vai usar essa forma pra fazer as receitas de muffin fit. Vocês querem um francês na cozinha, só que daí teria que ser franceses na cozinha. Isso. Então coloca aí, francês fit ou franceses fit, que daí vamos com uma receita fit pra vocês, só que meu amor vai ter que participar. Eu vou, eu vou, amor. Vai dar jeito. Hoje eu não participei, né, amor? Hã? Hoje eu não participei. Não, hoje você salvou. My hero. Nossa, que piche que fica. Gostei. Vamos, gente. Vou colocar as medidas aqui dentro do copinho, tá? Caramba. Hum, amarram. A massa tá uma delícia. Meu amor, você que já fez cupcake, quanto eu coloco, gata? Amor, não põe até a boca, tá? Põe lá, amor, eu acho. Ai, amor, calma. Não é assim não, doido. Mas você falou põe aqui e põe lá. Não, mas assim, você vai pôr nos pouquinhos, sem sujar a forma. Ah. Você acha que assim ficou legal? É, põe mais um pouquinho. Porque o bolinho, ele não precisa passar a forma, né? É. Mas ele tem que encher a forminha quando ele inchar. Acho que... Ai, será que mais um pouquinho? Vai ficar muito, amor? Acho que tá bom, né? Vamos pôr nos outros. Ai, se sobrar muito, a gente vai distribuindo. Porque ele disse que essa massa faz quantos? Faz oito, mas até então outro fazia doze também, em vez de sete bugue-bugue. É uma loucura. Vamos então tentar dividir em oito, certinho? Porque aí a gente tem uma noção que não vai transbordar. Fechou. Tava lambendo a colher. É muito bom isso aqui, essa massa. Essa massa é boa, né? Ó, gente, colocou, meu amor. Não, foi assim que colocou, né, meu? Eu só coloquei dois. Colocamos, pronto. Pronto. Agora tem que pôr no forno por 15 a 20 minutos, né, né? Isso. Você tá com cara que vai dar bão, hein? Vai. A massa é uma delícia. Agora que for meio-dia e 27, né? Dá uma olhada. Agora eu vou fazer o Whipped Cream. Agora fazendo o certo, hein? Whipped Cream. Aí, garota. E esse daqui? Será que fica mais fácil pra mexer, amor? Porque já vai ter o pó? Eu acho. Eu tava pensando nisso. Acho que vai dar uma consistência mais rápido, né? Eu acho que sim. Vamos ver se ele pega a cor aqui já. Nossa! Que lindo. Que legal. Cor bonita. É bem extremo de Jag. Bem o Gui Bug, né? Bem, bem o Gui Bug. Pena que você não tem coisinha pra enfeitar, né? No cupcake. Não tem o Gui Bug? É, não. Assim, é... Caixãozinha, essas coisas, sabe? Não é isso. Uns verminho. Mas é assim, tá mó legal, pô. Sabe o que fica legal? Colocar aquelas balinhas finas de minhoquinha. Ia ficar legal, né? Porque ele tem aqueles... Aqueles vermes, né? Quer no Walmart? Não. Vamos deixar ele minimalista mesmo. Enquanto o nosso cupcake está no forno, vamos fazer as bebidinhas, né, meu amor? Eu acho que esse vai ser o mais prático de todos. Eu acho que sim. Esse aqui... Se você quiser salvar a embalagem, você pode fazer um jackzinho. Olha que bonitinho. Ai, que fofo. Esse aqui vem o potinho pra bebida. O pozinho da bebida, amor. Gumes pra você colocar. E esse aqui pra você colocar em volta do copo. Ele é bem simples, esse. É um suco, né? É um suco. Ele é um suquinho. Esse aqui, você tem que fazer o seguinte. Ou você usa suco de limão ou mel. E põe aqui no prato. Um tantinho de mel aqui. Ai. Não. Deixa eu dar uma espalhada com a colher, meu amor. Vou usar esse. Você falou que é bonitinho, ó. Pra ficar maior que um copinho, tá? Nós temos o copinho aqui. Pra ficar maior. É bem simples esse aqui, aparentemente. Aí você vai pegar esse que é o que vai ficar em volta do copo. Vai abrir. Dá pra você fazer a jarra inteira ou separada. Eu vou fazer separado. Porque a gente não tem jarra. Não vamos no Walmart de novo. Comprar jarra, né? Não. Ó. Coloca aqui no mel. Tá? E tá. Tem que abrir o sapinho. É granulado preto e roxo, né? Tipo açúcar. É tipo isso. Descerra aqui, ó. Não é fácil grudar, né? Tem que... Será que não tem que girar o copinho de lado? Sim? Não. Só o copinho assim, ó. Tipo assim, amor. Achei que grudou mais, né? É. Nossa, mas não é fácil grudar. É. É que o nosso honey é orgânico. Ele é mais líquido. Ah, tá. Mas acho que dá pra... Deixa eu tentar ver assim, ó. Joga mais granulado, amor. Ah, é? Bem mais. Isso. Vamos ver. Que eu acho que fica mais sólido, né? Meus habilidades são sempre questionáveis, não são, meu amor? Na cozinha, sim. Nas outras coisas, não. Tá, então tá bom. Cozinha, tudo bem. Ó, deu certo, amor. É? Como eu planejei. Agora nós vamos precisar de uma table spoon. Tea spoon, aliás. Parece aquelas bebidas mexicanas, né? Parece, parece mesmo. Eles que fazem isso. Tea spoon. Ai, ficou uma graça. É. Daí aqui você vai colocar água. Tea spoon? É. Essa é table. Essa que você pegou é table. Ah, mas tá aqui, ó. Table spoon. Então tá certo. É. Coloca aqui. Água. O sapinho, você pode cortar ele e colocar no copinho, assim, sabe? Ou você pode colar ele aqui. Eu acho que cortar fica mais fácil, né? Eu acho. Mas vamos colocar aqui o pozinho primeiro. Esse aqui é bem simples de fazer. Nossa, a cor é muito legal. Nossa. Tirei uma clorzinha pra mexer. Que da hora. Fera, né, Nenis? Uhum. Ó. É o suco de pozinho, né? Uhum. Não tem segredo, não. O cheiro é bom. Tem cheiro de maçã verde, eu achei. É, será que é esse sabor? Ó, eu vou cortar aqui um pedacinho do sapinho, porque eu acho que ele não vai colar ali, né? Não. Aqui, ó, fiz uma aberturinha nele. O sapinho tá falando que você pode colocar até mais se você quiser, ó. E é isso? Ai, que bonitinho. Põe ele aqui, morno, claro. Ó. Olha, que fofo. Vai virando. Eu não coloquei cold water. Eles falam que você podia colocar com água gelada, que eu acho que foi até mais gostoso, né, amor? Sim. Mas você pode pôr na geladeira. Sim, eu vou experimentar. Vai sementar quente mesmo? Eu vou. Hum, é maçã. É maçã. É muito gostoso. Esse granuladinho fica da hora. Experimenta, amor. Legal que você não precisa fazer tudo de uma vez também, né? Você não vai fazer, tipo, 12. A não ser que seja no dia do Halloween. Mas, tipo... É, dá 10 copinhos, não era? 10, acho que era. Vamos ver. O cheiro é bom, hein? Nossa, é uma delícia. É bom, não é? É muito bom. Caramba. Nossa. E depois você pode comer a... A gominha. Ai, que gostoso. Vamos fazer uns... Quantos? Vamos fazer uns dois. Para ela colocar junto ali. E deixar um para a Nina fazer também. Para ela depois, aliás. É, tem um monte para ela fazer, né? É. Meu amor. Diga. Tá valendo na embalagem falando que além de colocar na bordinha, você pode jogar os sapinhos dentro. Ah, é? É. Vocês não jogam para nós aí? Amor, você tem certeza que é uma tablespoon? Tenho, tá escrito lá na caixa. Mas será que faz 11 mesmo, só isso aqui? São 10, é. Ah, tá, entendi. Dá para fazer 10 ou você faz tudo de uma vez, tá falando. Entendi. Eu gostei da cor dele, muito legal. Como eu não errei nada na receita, eu tinha que errar alguma coisa, gente. Gente, nessa parte do vídeo, o microfone ficou desligado. Na verdade, descarregado porque tinha acabado a bateria, mas já já o som volta normalmente, como sempre foi. O microfone será carregado dentro de alguns segundos aí para vocês. Mas nessa parte eu queria narrar dizendo que deu certo o cupcake, ele ficou perfeito, a massa ficou molinha, uma delícia. Eu coloquei o Whipped Cream, que dessa vez deu certo também, né? E eu não fiz nenhuma besteira dessa vez, misturei o que tinha que misturar com aquilo que tinha que misturar, ficou perfeito. A única coisa que eu coloquei o Whipped Cream no cupcake meio quente, então deu uma leve derretida, mas ficou lindo e muito atraente. Uau! Olha essa mesa francês na cozinha. Oh, maravilhosa, né? Quem te viu, quem te vê, hein? Caramba! Mas fiz graças a você, meu amor. Gente, o cupcake derreteu um pouco aqui porque vocês viram aí, eu coloquei quente, né? É porque eu sou ansioso demais, eu queria comer, devia ter esperado esfriar, mas no fim ficou com uma cara legal, porque é de Halloween, né? É, tava perfeitinho, mas escorreu, né amor? Parece que passou com a colher, né? Sim, no fim parece. Qual que você achou mais legal, assim, visualmente, amor? Nossa, difícil. Eu achei os três lindos. Os três, né? Não vou ser capaz de opinar dessa vez. Não? Não. Eu quero saber o mais gostoso agora. Vamos experimentar. Vamos. Esse aqui a gente já experimentou, né, meu amor? Já. Então a gente não vai experimentar de novo. Só dá uma nota pra ele, hein? Eu dou 10. Esse daqui eu dou 10. Eu achei muito gostoso, tem um gosto, assim, de suco bom. Não é aquele suco ruim, sabe? Sim. Dou nota 10, mas tem que ser com água gelada. Água quente fica um pouco estranho. Fica mais gostoso mesmo, é verdade. E agora? Esse daqui eu já tinha experimentado a massa com você, mas com Whip de Cream não, né? Vai nele, então? Eu vou. Eu vou pegar esse aqui do Jack e a Célia, amor. Ó, ele tava derretendo também o Whip de Cream, mas é porque a gente tirou do brownie e já colocou. Só que ele já tava mais frio, né, amor? Mas, ó, ficou durinho. Não, não fica duro o Whip de Cream, né? Não, mas não derreteu pelo menos, né? Não. Nossa, mas fica lindo, hein? Caramba! Dá até dor de comer. Muito bom. É gostoso mesmo? Nossa. Esse negócio tem só açúcar em cima, não é? Ele tem um gosto de chocolate bem forte, não tá com aquele açúcar que tava na massa, derreteu. E tá com uma textura de brownie perfeita. Amor, esse daqui eu dou nota 100. É mesmo? Muito bom, gente. Nossa. E esses granuladinhos, eles não são duros, esses de osso. Eles são crocantinhos, mas dissolvem rápido. Muito gostoso mesmo. E não é muito doce esse negócio em cima. Ah, é? Muito bom. Dez, amor. Agora... O cupcake, né? Escolhe um bonitinho, amor. Cupcake do Gui Bugui de Slime. Olha aí, amor. Ficou estético, ó. É, então não é que combinou no fim das contas, né? Vamos ver. Ó, eu experimentei a massa crua ali e eu achei que tava muito boa. Amor, ficou profissional, hein? Ó, papelzinho tirando aqui, ó. Perfeito. Caramba, nossa. Esse ficou bonito mesmo. Só que ele... Tá meio mole. Olha, gata. Nossa, uma delícia. A massinha é leve e ele tem gosto de dark chocolate, assim. O chocolate não tão... Não é chocolate ao leite, né? Por isso que é preto assim, né, amor? Nossa, que delícia. Mas fica aí a dica que o pessoal que for fazer tem que deixar esfriar, né? Porque a cobertura... É, se fosse uma festa, uma coisa, ia ficar meio molhado, né? Mas tudo bem. Eu dou 10, amor. Dá 10? Uhum. Meu favorito é difícil de escolher. Eu dou 10 pros 3 hoje. Aprovado. Demais. Nossa, valeu super a pena. Eu não tava botando muita fé nisso aqui. Sua vez, chefe. A bebida eu também já experimentei, mas vamos dar uma golinha? Hum. É um suquinho bem gostoso mesmo. Eu vou pegar o do Zero, amor. Você pegou o Jack da Célia, eu vou diferente. Hum. É muito bom, né? Você voltou em grande estilo, hein? Caramba. É uma massa... Nossa, eu tô até falando errado. É uma massa de brownie muito gostosa. Tipo o meu negócio aqui. Você pegou o granuladinho? Peguei. E é muito fofo, né? Fica igualzinho um cemitériozinho, esses ossinhos, cabecinha de caveira. E esse roxo que a gente colocou ficou muito da hora. Ficou legal. Modéstia a parte, amor. Eu acho que ficou melhor do que o da embalagem. Ficou planejei desde o princípio. É, amor. Arrasou. Caramba. Muito bom. Vamos no bug bug aqui. Ele tá meio mole aqui ainda só. É o Cupcake Slime. É, eu vou tirar ele aqui pra eu poder... Mas se deixar da geladeira vai ficar duro, né, amor? O negócio aqui, né? Amor, o Whipped Cream não fica com uma textura dura, mas também não vai ficar pingando igual tá agora. Hum. Hum, que macio. É. E ele tem a massinha leve. Cupcake ele não tem aquela massa pesada igual do brownie, né? Não. Caramba, é muito gostoso. A massa é muito levinha, muito levinha. Meu amor, eu vou dar 10 pros 3, porque os 3 kits do Walmart estão aprovados. Ficou muito bom mesmo. Não é só bonito e só divertido. Ficou realmente gostoso. E brincadeiras à parte, não foi caro, né, amor? Que a gente falou que foi uma fortuna no começo, mas não foi não. Você lembra quando você pagou? Era entre 5 a 8 cada kit. Eu lembro que tem uns que eram mais baratinhos, um era tipo 8, eu não lembro qual que é qual. Mas foi isso, não foi mais que isso. Realmente é barato porque também dá bastante, né? Uhum. Caramba, é muito legal. Isso que pro Halloween é muito fera. Voltamos com o estilo no Prancês da Cozinha. Então deixa o like, compartilha o vídeo com todo mundo, se inscreva no canal. E é isso aí, né, meu amor? Se você assistiu até aqui, comenta. Cupcake Slime. Boa. E quando a Helena chegar, ela vai experimentar também. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.